Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com você, na telinha do seu celular, tablet ou computador. Na nossa aula de música de hoje, nós vamos fazer duas coisas muito legais. Primeiro, nós iremos cantar uma canção que se chama Epitáfio. É uma canção muito linda. Eu quero que você preste bastante atenção, hein? E a segunda coisa, nós iremos revisar sobre a anotação musical, que é o último assunto que nós estamos tratando. Vamos comigo? Nós vamos começar cantando essa canção tão linda. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Muito bem! Então, na aula de hoje, nós iremos revisar esse assunto que nós estamos tratando nas últimas aulas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a anotação musical. Então, se lembre que existem três notações musicais. Nós temos a cifra, utilizada para representar os acordes e as notas. Nós temos a partitura, que é utilizada para representar qualquer instrumento e a mais completa. E nós temos também a tablatura, que é utilizada somente em instrumentos de cordas. Então, vamos lembrar comigo, ó. Cifra, tablatura, partitura. Muito bem! Então, lembre-se que esses três sistemas são as formas que nós temos de se registrar a música. Então, suponhamos que você queira compor uma música. Você tem essas três formas de anotar, de notar, de escrever sua música. Ok? Bem simples, não é? Olha, vou te passar uma atividade complementar para que você possa desenvolver mais sobre isso. Você vai entrar lá no YouTube e vai digitar assim, ó. História da música, notação musical. História da música, notação musical. assista esse vídeo com bastante atenção, que vai ficar tudo muito claro, muito simples para você. Ok? Um beijo, um abraço bem forte. Ah, e não se esqueça de enviar fotos e vídeos para que eu possa acompanhar o seu desenvolvimento, hein? Combinado? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. E aí